Então, pessoal, dando sequência, a gente tem agora o ciclo G72, que é um ciclo de desbaixo transversal. O que era o G71? Ah, vou até anotar aqui para vocês. O G71 era um ciclo de desbaixo longitudinal. Então, isso que a gente tinha, o G71 e o G72. O G71 e o G72, em vez de fazer o desbaixo longitudinal, tirando o material, ele vai tirando, tipo, faciando, fazendo vários faciamentos. Ele vai fazendo esse desbaixo. Não é muito utilizado, pessoal, não é muito utilizado, mas existe, a gente usa mais o desbaixo longitudinal. Existe esse transversal. Então, como o G71, ele é programado em dois blocos subsequentes. Lembra, o G71 tem uma linha, onde ele dá o U e o R, e depois tem uma linha onde diz o bloco sobre metal, o avanço. Então, são dois blocos. O primeiro bloco do G72, ele usa o W, profundidade de corte durante o ciclo, quanto ele vai retirar de material durante o ciclo. E o R, que é o afastamento do eixo longitudinal para o retorno ao inicial. O R é o mesmo, tá? Nosso famoso R2, ali, que a gente bota dois milímetros de distância, né? Esse retorno. E o W, então, é a profundidade de corte durante o ciclo. Beleza. Essa é a primeira função. G72, U, W e R. Beleza. O segundo bloco da função G72, requer agora o P, o Q, número do bloco que define o início do perfil, mesma coisa que o G71. E o Q, número do bloco que define o final do perfil, mesma coisa que o G71. U, sobre metal para acabamento no eixo X, mesma coisa que o G71. W, sobre metal para acabamento no eixo Z, também, mesma coisa que o G71. E o avanço, o F, avanço de trabalho, mesma coisa que o G71. Mas vocês devem estar se preocupando, perguntando, né? Ah, mas então qual é a diferença entre o G71 e o G72? E já vou mostrar para vocês o G73. Então, o G71 é isso aqui, né? Aqui, ó. Desbaste longitudinal. Tá vendo que tá sendo feito o desbaste, ó. Na longitudinal. Vou voltar aqui do início. Uma pecinha, né? E o desbaste vai ser feito na forma longitudinal. Esse poutilhado, digamos que é um material bruto, né? Então, é feito aí o G71. Ele que, com base nos dados de perfil, né? Nos dados que tu indica no ciclo G71, ele escolhe a melhor trajetória, né? A trajetória otimizada. Lembra que a gente fazia isso com G01, G02, G03? E tudo na mão, né? Agora vem, ó. O G70. Aí, dá o acabamento. E deu. Acabou. Tá? Esse, então, é o G70 e G71. O G72. Deixa eu passar um pouquinho. G72, é isso aqui. Olha só. Observe que ele vai fazendo a peça, faceando. Esse é o desbaste transversal. O G71, desbaste longitudinal. Você observar que esse fica só transversalmente. O outro era longitudinalmente. Não tem uma informação de qual dos dois é o mais rápido. Isso depende muito da velocidade de avanço que tu colocar, né? Não sei. Agora, pessoal. O G73, que a gente vai fazer o próximo que a gente vai ver, tá? Então, olha só. Uma peça também. Poderia ser feita tanto com o G71 quanto com o G72. E aí, ele opta por fazer o ciclo G73. Que a gente chama de ciclo paralelo ao perfil. Olha só. Ele faz um desbaste sempre paralelo ao perfil. Ele vai tirando em toda a superfície. Então, para que isso é mais utilizado, esse ciclo? O G73. Vou botar novamente aí. Ele é utilizado, por exemplo, tu já tem uma peça que vem, sei lá, de uma condição. Ela já tem um perfil pré-estabelecido. E tu quer só dar uma tirada de material para deixar elas nas dimensões corretas. Mas ela já vem em um perfil pré-pronto. Então, tu usa o G73. Que ele não vai ficar perdendo tempo tirando o material onde não tem. Então, aí, outra opção, o G73. Ele só vai tirando em toda a parte. Tudo junto. Sempre seguindo o perfil da peça. Então, G71, G72, G73. Todos esses são, então, ciclos de desbaste. Então, G71, G72, G73. Aqui tem o exemplo do G71, G72. Nós vamos fazer ele. Vou colocar lá no Web Simulator. E tem o G73. Vou mostrar primeiro, então, esse exemplo do G72. Está aqui o exemplo, essa peça. Isso aqui é o exemplo do manual do torno. Do CTRL C. O nome do ciclo G73 é Ciclos de desbaste paralelo ao perfil final. Era 80 peças. Então, vamos botar aqui a dimensão 160. Beleza. Então, está aqui a peça que foi colocada lá no... Que estava lá. E aqui, ó. Então, está o ciclo, né? Eu só copiei lá do manual e coloquei aqui. Então, vai aqui. A gente só vai agora retirando. Entendeu? Ó. Quando a gente retira, observa o comportamento diferente, né? Tá? Observem que é bem diferente dos outros que nós tínhamos. aqui, é paralelo, né? É transversal. Beleza. E o ciclo G73? A gente tem o ciclo automático de desbaste paralelo ao perfil final, como eu tinha falado para vocês, tá? Tá aqui. O G73 permite a usinagem de desbaste completa de uma peça, utilizando apenas dois blocos de programação. Tá? Aqui, ó. Olha a observação. É... A função G73 é específica para materiais fundidos e forjados, pois a ferramenta segue sempre um percurso paralelo ao perfil final. Então, é aquilo que eu falei. É interessante utilizar esse ciclo para ferramentas, para peças, que já tem uma... um perfil pré-estabelecido que venham de um processo de forjamento ou de um processo de usinagem anterior, fundição. Tá? Então, é interessante fazer isso aí. Função G73 requer U-W-E. Observe que a G71 e a G72 elas têm só duas... duas letras, né? Que a gente tem que colocar. Então, U. Direção e quantidade de material a ser removido no eixo X por passo. W. Direção e quantidade de material e quantidade de material a ser removido em Z por passe. E R. Número de passes em desbaço. Tá? Como é que calcula o U e o R? Tem uma fórmula pronta aí. Que saco isso. Tá aí. Putz. U. Excesso de material no eixo X. Por exemplo, a gente sabe que tem 2 milímetros de excesso de material. Sobre metal para acabamento digamos que seja 0,1 milímetros. e número de passes. Dois passes. Tá? Aí tu faz esse cálculo que tu coloca o U e vai colocar nessa forma. O W é a mesma coisa. O W é o excesso de material em Z. Sobre metal em Z. E o número de passes. Tá? É a mesma coisa. Então, vocês têm que fazer esses cálculos para o U e o W e colocar na fórmula C. Ah, professor. E a segunda... segunda função. Né? São duas linhas. segunda linha. A. Nossa característica, né? Linha característica do GSTB. 1, 2, 3 e 3. P. Bloco que inicia o perfil. Q. Bloco que define o final do perfil. U. Sobre metal para acabamento no eixo X. W. Sobre metal para acabamento no eixo Z. E o F. O avanço de trabalho. aqui tem outra peça, né? Aqui, ó. G73 e G73. Todas elas, pessoal. G71, G72, G73. Elas trabalham em parceria sempre com o G70. O G70 é o acabamento para o G71, G72 e G73. Tá? Então, vamos fazer o exemplo aqui do G73 agora. pediram ali. Deixa eu copiar, então. Porque ali é uma margem. Ó. Copia aqui. Vai lá no SSMC. No, desculpa. Simulador da web. E cola. Tá aí, ó. Feito. Esse não vai dar para ver diferença, tá, pessoal? Ó. Ele é igual ao G71, né? Se eu fizer a simulação aqui, né? Que eu faço a simulação apagando, né? Mas, né? Dá para ver diferença entre o G71 e o G72, que é o transversal, e o G71 e o G73 não consegue fazer. O G71 e o G73 tu pode fazer para a usinagem interna e externa, tá? O G72 também. Todos eles podem ser feitos em usinagens externas e internas. Usinagem interna a gente não consegue é... a gente não consegue fazer aqui nesse simulador da web, tá? Beleza. Tá, pessoal? Então, alguma dúvida entre o G71? G71 vocês já fizeram exercício e tal? Então, claro. Entre o G72 e o G73? Alguma dúvida? Se não, era isso, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri